Nós tivemos uma semana conturbada, o clube que veio da China e da Coreia foi direto no jogador, fez uma proposta tentadora realmente. O jogador balançou, é lógico que o cara pensa na família em primeiro lugar e estava com vontade de sair, mas nós fomos dificultando um pouco e hoje chegamos a um acordo com ele e ele vai ficar até o final do contrato conosco. Então agora é definitiva, não fala-se mais no caso do Jonathan Belus.